CORJA 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 Mais precisamente Em novembro de 2019 Quando aconteceu A terceira edição Anual do Afro Python Cara Um grande evento Um evento De tecnologia Mais do que um evento De tecnologia Voltada para profissionais Negros Que atuam na área É Cara É um negócio Incrível É um evento De acolhimento Um evento De empoderamento É um evento De iguais Um pessoal podendo compartilhar experiências positivas de pessoas que venceram uma série de barreiras e estão lá ajudando outras pessoas que estão pensando, outras pessoas negras que estão pensando em entrar na área de tecnologia, mas é também um espaço de desabafo, de acolhimento, de justamente as pessoas estarem num momento quase de catarse, assim, falando sobre experiências negativas, de como vencer essas experiências negativas. E muito desses traumas, dessas experiências que são tão negativas que acabam virando traumas, elas só são vencidas quando as pessoas conseguem falar sobre isso. E uma das maneiras de falar sobre isso é estar num ambiente onde as pessoas se sintam acolhidas e confortáveis. Então estar num ambiente para falar sobre racismo é um ambiente para isso, propício para isso, é um ambiente onde estão pessoas negras, pessoas negras da mesma área que tu. Então o Afropython tem também esse caráter de ter pessoas negras de tecnologia falando sobre situações nas quais elas passaram de preconceito, de racismo dentro da área de tecnologia e como elas podem fazer para vencer isso tudo e para transpor essas situações e mais do que isso, para transformar toda essa área. Bom, mais do que eu ficar falando aqui, eu estive lá e vou trazer para vocês aqui na sequência imagens, depoimentos, muitos vídeos de como foi essa edição de 2019 do Afropython que esse ano virou uma conferência. Mas como o negócio é muito confessional, ele é muito intimista, ele é muito... tem a necessidade de estar presente lá, não vou mostrar muito do que aconteceu lá, vou mostrar um pouco das conferências e um pouco dos bate-papos. E é interessante que quando acontecer uma edição, porque as edições não estão acontecendo só em Porto Alegre, estão acontecendo fora do estado do Rio Grande do Sul, inclusive pelo mundo afora, tu possa conferir uma edição do Afropython para ter uma ideia do que é esse evento, que é um dos eventos mais lindos que eu já participei. Eu participei pela segunda vez assistindo e dessa vez ainda levei as crianças, os meus filhos, para participarem, para terem um pouco dessa sensação de acolhimento e de troca. Bom, depois do vídeo a gente conversa um pouco aí, então confere um pouco de como foi a edição 2019 do Afropython. E aí E aí E aí E aí Então o olhar ele termina em tudo, se é um olhar que está te acolhendo ou se é um olhar que está rejeitando. Isso a gente consegue perceber muito claro. Então o Afro Python nasceu a partir da ideia de cinco pessoas que eram da área da tecnologia e que não se viam representadas nos espaços. A gente ia nos eventos e acabava não se enxergando. Então a gente teve a ideia de criar um movimento que começasse a unir essas pessoas e a gente conseguisse descobrir onde estavam os nossos pares. Aí com essa ideia nasceu o Afro Python com a finalidade de empoderar pessoas negras na área da tecnologia. A gente iniciou em 2017, desde lá para cá a gente já teve três eventos em novembro, fora alguns eventos que a gente faz ao longo do ano. A gente também acabou saindo de Porto Alegre e indo para outros estados. A gente já teve evento no Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Recife. Também já teve a oportunidade de participar de conferências nos Estados Unidos e também na primeira conferência de Python em Angola, na África. Quando a gente teve a oportunidade de ir nessa conferência na África, a gente se deparou com algumas questões que no Brasil são semelhantes, como essa questão de hackear o sistema por meio da tecnologia e através de trabalho remoto. Então lá eles também têm várias pessoas que trabalham remotamente, morando em países da África, mas trabalhando para empresas na Europa. E aqui no Brasil a gente também consegue fazer isso, morando aqui no Rio do Sul e trabalhando para empresas em São Paulo ou até de fora do país. Porque como a área de tecnologia é uma área que está muito fomentada, a gente acaba conseguindo bastante oportunidade de emprego e também uma valorização salarial, o que faz com que a gente consiga se manter no nosso estado ou morar em qualquer estado que a gente queira e ainda assim trabalhar ganhando um valor que seja interessante. E assim, você está no workshop, seja participativo, se comunica com as pessoas, troca ideias e conhecimento, bate-papo mesmo. O ProPython, ele auxilia não só na questão de inserir pessoas negras no mercado de trabalho, e aí com isso dando uma outra visão para os produtos que são desenvolvidos, porque a gente sabe que diversidade também acaba trazendo criatividade, novas soluções que também atendem ao público negro, que quando antes não tem diversidade, a gente acaba tendo uma visão limitada e muitas vezes não nos atingindo. Além de, por conta da gente priorizar afroempreendedores, de todos os nossos fornecedores para o evento, a gente acaba também linkando esses afroempreendedores a empresas de tecnologia, e esses afroempreendedores acabam se tornando fornecedores também dessas empresas. Então, a gente acaba não só inserindo pessoas, mas também conectando empreendedores negros à empresa de tecnologia, fomentando o black money também. Historicamente, o ProPython criou um formato de oficinas, nossos eventos de novembro. Então, eram oficinas específicas de Python para todos os níveis de conhecimento, seja pessoas que estão iniciando agora a conhecer a área de tecnologia, pessoas que já são pessoas desenvolvedoras e já estão no mercado de trabalho. E, além disso, nós criamos ao longo do ano, não somente em novembro, outros tipos de atividades, como festivals, oficinas sobre outras temáticas na região metropolitana de Porto Alegre também, e também alguns bate-papos sobre temáticas como empreendedorismo, questões de representatividade. E o Afropython Conf dessa edição, de 2019, vem com uma proposta, com um formato de unir todos esses tipos de eventos que a gente já fez ao longo da nossa história. Então, a gente resolveu fazer a primeira conferência de tecnologia voltada para pessoas negras, com um formato tanto de workshops e de palestras. E não somente na área da tecnologia. A gente resolveu fazer uma programação bem diversa para atender também temáticas de indústria criativa, de também palestras com uma questão mais da nossa auto-percepção, nossa construção de carreira. Então, é um evento que tentou unir várias temáticas para agregar cada vez mais pessoas e gerar essa sensação de pertencimento. E o mundo externo, ele conta a narrativa de que nós não somos capazes. E aí, trazendo para o nosso recorte social e racial, a gente sabe que a seleção de postural não vem sozinha. A gente não tem, não cria essa auto-percepção à toa. Quando o racismo, ele não nos mata, ele nos torna seguros. Nossa equipe tem um time bem grande de mulheres e isso também é uma tentativa que a gente tem de trazer cada vez nós, mulheres negras, em espaços de protagonismo, espaços de tomada de decisão e também da organização do evento, assim, como um todo. E também, nós estamos muito felizes de ter uma grande quantidade de participantes mulheres. Também para desmistificar esse preconceito que existe das mulheres negras e das mulheres dentro da área de tecnologia. Geralmente, as mulheres negras acabam se tornando as únicas mulheres desenvolvedoras do seu time, da sua empresa. Então, a proposta da FruPython também é encorajar as mulheres a desbravar esse ambiente e dizer que sim, nós podemos pertencer a ele. Como eu falei para vocês, esse foi um dos eventos que eu acompanhei durante 2019. Então, tem algumas coisas ainda para colocar aí, mas muita coisa eu pretendo fazer ainda em 2020. Então, se você tem sugestão de evento acontecendo aqui por Porto Alegre, se você está produzindo o seu evento, dá um toque aí também, que a gente vai lá, faz uma cobertura e traz por aqui, a gente fala também, então, uma série de coisas. Outro evento muito bacana que aconteceu dentro dessa área de TI foi o Jungle Girls. Também estive lá levando a minha filha, então, pude acompanhar, assim, também o que as meninas estão fazendo. Então, tu é da área de TI, vou deixar uma lista de eventos de pessoas que têm comunidades falando sobre tecnologia da informação de maneira inclusiva na sequência aí, na descrição do vídeo. E aí, tu também pode conferir o que o pessoal do Afropython está aprontando, as próximas edições, e também mais informações sobre esse evento, que é a coisa mais linda mesmo. Queria também agradecer o pessoal do Afropython, que liberou acesso lá para que eu pudesse estar lá conversando com o pessoal, e mais do que isso, está filmando e está podendo estar, pô, sentindo todo esse calor lá. Foi evento sensacional, foi lindo demais, e espero estar com vocês em 2020 de novo, certo? Se é a primeira vez que tu está chegando aí e ainda não curtiu o canal, mais do que curtiu, e sempre digo essa coisa do like, blé, like, essas coisas não dão like, é dar uma fortalecida, dar um tamo junto aí, o tamo junto é um similar ao seguir, porque seguir é coisa de formiga, que vai uma atrás da outra, mas vamos fazer o nosso enxame, vamos fazer uma coisa muito mais forte, vamos estar é junto mesmo, então, valeu e até a próxima aí!